E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O trezentésimo quinquagésimo sétimo dia de mandato. Hoje nós fizemos uma indicação para a Prefeitura para que faça um mutirão de extração e podas de árvores, pois muitas estão condenadas com laudo e não são extraídas. A Prefeitura alega uma dificuldade para realizar o trabalho, mas para aumentar o IPTU em 11%, quase aí, realmente ela consegue. Por isso, essa indicação para que faça esse mutirão. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura a fim de que lance campanhas educativas focadas no ciclista em Santa Bárbara do Oeste e também no motociclista. Nós temos visto muitos acidentes envolvendo, principalmente por conta dos motoboys que tem e também dos ciclistas, que está aumentando o número e nós precisamos desta campanha educativa de trânsito, para que a gente consiga evitar mortes no trânsito. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.